E aí, Chiafá, 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 e aí, Pélio, quem não gosta? Só putaria ritmada, né? Embrasado, marolado, mec, eu tô tranquilão Na mão esquerda o goró, na direita o balão Brisando nessa tchucca, batendo a tchaca no chão Brisando nessa tchucca, batendo a tchaca no chão Que delícia essa vida, ser solteiro é muito bom Que delícia essa vida, ser solteiro é muito bom Brisando nessa tchucca, batendo a tchaca no chão Brisando nessa tchucca, batendo a tchaca no chão Brisando nessa tchucca, batendo a tchaca no chão Batendo a tchaca no chão De quatro no movimento, desse aqui nós tá com o pau De quatro eu vou te arrombar, desse aqui nós tá com o pau Sarra tchaca, sarra tchaca, sarra tchaca no bilau Sarra tchaca, sarra tchaca, sarra tchaca no bilau De quatro no movimento, desse aqui nós tá com o pau De quatro no movimento, desse aqui nós tá com o pau Sarra tchaca, sarra tchaca, sarra tchaca no bilau Sarra tchaca, sarra tchaca, sarra tchaca no bilau P-L tá com aareca no pau P-L tá com aareca no pau Vai conversar, vai conversar